Tia, tia, tia fonte que me traga fé, que me traga fé Se por algum segundo eu observar, e só observar Aiski-unzol, aiski-unzol, aiski-unzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se por algum segundo eu observo que curioso, curioso O mais curio é pra o vento falar, lado a lado, como os coragãos Vainha dezo Leandro Vainha dezoile Pescado de ilusão Vainha deEN Pescado de ilusão Pesgador de ilusão Se eu usar Cantar Na superfície De qualquer momento As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final O meu O meu O meu Pesgador de ilusão Valeu a pena Valeu a pena Pesgador de ilusão Pesgador de ilusão Valeu a pena 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 Pesgador de ilusão Sobe E em todo lugar do mundo tem um brasileiro, meu amor E eles são maneiros, querido, com coração Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sempre final O livro sempre final, sempre final Valeu a pena, valeu a pena, pescador de um som Valeu a pena, pescador de um som Valeu a pena, pescador de um som Valeu a pena, pescador de um som